Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O líder e outros dirigentes do Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde foram impedidos de aceder à sede do Partido. Consideram esta situação ilegal. O PAIGC vai lutar sempre. O que é importante dizer, e eu penso que aí é que temos que colocar o acento tónico, é que a luta do PAIGC não é para o PAIGC, é para o povo guineense. E o povo guineense tem que compreender que nós estamos aqui a lutar pela liberdade. Os próprios polícias que estão a vedar a nossa entrada têm que compreender que nós estamos a lutar por eles, nós estamos a lutar pelo povo guineense. E é isso que é importante que o povo guineense compreenda. Eu penso que o que está a dizer é que a decisão não tem nada de jurídico, não tem nada de judicial, tem absolutamente tudo do político. Todos acompanhamos. Os órgãos de comunicação e a imprensa escrita e outras e as redes sociais reportaram ontem o número de vezes que o juiz entrou e saiu do tribunal tentando evitar cometer esta barbaridade que acabou por cometer. Porque o próprio juiz está consciente que não tem competência para tomar a tal decisão. Mas foi obrigado a tal, ele próprio afirmou a várias pessoas que recebeu diretamente a chamada de Úmaru Sissoko Embalou a obrigá-lo a assinar a ordem de não realização do Congresso. E portanto quando um país chega a este ponto nós estamos a desconstruir o Estado. Nós estamos a implantar um Estado caótico de ditadura e de anarquia. Continuar a lutar para que essas regras sejam de facto respeitadas. E para que o povo saiba que o povo é que mais ordena. E ao mais ordenar tem o direito de defender as suas conquistas. E a primeira conquista é a liberdade que está neste momento a ser posta em causa. Mesmo aqueles que acham que eu não devo estar à frente do partido, se assim pensassem, deviam abrir a realização do Congresso para que os delegados, no exercício pleno das suas liberdades, possam realmente decidir isso. Mas parece que eles têm consciência que não representam o povo, nem representam os dirigentes e militantes do PAIJC. O portavoz do partido angolano MPLA, Rui Falcão, admitiu que o funeral de José Eduardo dos Santos deve realizar-se em Luanda no dia 28 de agosto. Depois das eleições vamos fazer o ato que ele merece. Nós não marcamos o calendário da justiça espanhola. A justiça espanhola decidiu neste quadro e nós tivemos que tomar as decisões de Estado que se impunham. Por isso mesmo o corpo chegou hoje. Ou vai chegar daqui a pouco. Não tenho o que desmentir. Nós vamos fazer o ato de Estado depois das eleições. Provavelmente no dia 28. Se quiséssemos fazer aproveitamento algum, faríamos agora. Esta mola humana que está aqui respeita o José Eduardo dos Santos como sempre respeitou. Quem não o respeita é a família. Vamos fazer os atos de Estado que se impõem para a figura que ele era. Vamos respeitar o que sempre fizemos. Fizemos com Agostinho Neto, vamos fazer com o José Eduardo. A família sempre andou distraída, não é agora o caso. Como sabe, estavam na praia, estavam a fazer desfilos de moda, etc, etc. Vamos fazer os atos públicos que se impõem pela sua qualidade de ex-chefe de Estado. E esses atos serão públicos. Assim como fizemos as primeiras cerimónias no óbito inicial, vamos fazer agora na presença do corpo. Se tem algum problema com a justiça, elas que o resolvam. Nós temos que tratar o ex-presidente da República como ele merece. O MPLA é um partido organizado. Nós previmos o que queríamos, planificamos. Fizemos um primeiro ato bom, fizemos um segundo ato melhor. Essa é a qualidade de um partido como o nosso. Há poucos em África e no mundo. Em Angola, o secretário provincial da UNITA, Nelito Equicui, lamentou a politização da transladação para Luanda do corpo de José Eduardo dos Santos. O antigo presidente angolano morreu no dia 8 de julho em Barcelona. Eu penso que o que se pretende com a politização da vinda do corpo e um aproveitamento político não se vai consumar. Pelo contrário, o governo está exposto. Está exposto na medida em que tratou mal o ex-chefe de Estado. Com todos os erros que cometeu, mas ainda assim merecia mais dignidade. Vê a forma como ele veio. Não teve honras militares. Portanto, foi o comandante em chefe das Forças Armadas. Liderou o país durante 38 anos. Cometeu erros. E foram muitos. Mas ainda assim, fazer as pressas para tirar proveito político, acho que não foi justo. E o tempo vai provar que sim. Se for um funeral realizado pela família e o Estado participa, nós estaremos lá. Agora, a tentativa de politizar o óbito do ex-presidente, coincidência de datas, num clima de eleições, eu penso que aqui alguma coisa não está bem explicada. Nós não nos vamos distrair com este processo, naturalmente. Existe uma Angola, existe um futuro a construir. E erros do passado têm que ser corrigidos e para corrigir é preciso a participação dos angolanos. Não podemos nos distrair com o passado nem com coisas que já não são assuntos. As eleições têm que ser pacíficas porque nós alcançamos a paz há 20 anos. E, portanto, não há razões de existir um clima de suspeições sobre um ambiente de instabilidade pós-eleitoral. O que a UNITA vai continuar a fazer é aprimar pela verdade, vai litigar nos tribunais e vai recorrer até a última instância para que o processo ocorra dentro do cumprimento da Constituição e da lei. Ouvimos aqui a louvarem o papel da Comissão Nacional Eleitoral. Não é verdade. A Comissão Nacional Eleitoral tem estado a falhar muito. Publicou os cadernos eleitorais há 10 dias das eleições. Tinha que ser há 30 dias das eleições. Tardou no credenciamento dos delegados de lista. E, portanto, há aqui várias violações, substituição de assembleias de um sítio para outro. E é o que nós estamos a denunciar. Vamos continuar a litigar nos tribunais, dentro do cumprimento da Constituição e da lei. O líder da União Nacional para a Independência Total de Angola afirmou que o país tem maturidade para uma alternância de poder. Avisou o Partido Governamental que o poder não se trata de uma herança do pai ou da mãe. Num ambiente democrático, todos os concorrentes devem estar preparados para todas as circunstâncias. Num ambiente não democrático, nós continuamos à espera que as leis venham aos carris. Há uma série de processos que estão engavetados. Há uma série de apelos, inclusive hoje à tarde, feitos ao Tribunal Constitucional para trazer ao direito angolano a organização deste processo. Aquelas pessoas que pensam que a governação do país é uma herança do pai e da mãe, que quando se fala de alternância, apelidam de lunáticos quem acredita na democracia, estas pessoas têm que reformar as suas mentalidades. E têm que perceber que as forças de defesa e segurança não são instrumentos privados para o seu uso de incompetência, de incapacidade, de acompanhamento dos tempos. Nós estamos lá à frente nesta matéria. E, portanto, nenhum problema a este nível. Confirmamos que estamos em sintonia absoluta com o apelo que foi feito nesta cerimônia e estamos convencidos que nós vamos ter efetivamente uma abordagem tranquila deste processo. Neste momento o apelo é, tragam aos carris à democracia, tragam para os carris o respeito às leis, publiquem as listas de todos os votantes dos cadernos eleitorais. Pelos vistos, aquelas listas publicadas pela voz do presidente do CNE não são os cadernos. Vamos respeitar o direito, o direito angolano, a lei, e nessas condições nós vamos averiguar se foi tudo respeitado, excelente. Vamos fazer a festa da democracia. Mas eu continuo a pensar que é tempo de corrigir. O embaixador de Angola em Portugal disse que o número de angolanos que vão poder votar em Portugal é de cerca de 7.600. Representa menos de 10% do número total destes imigrantes em Portugal. A primeira vez que este processo tem lugar em Portugal, no estrangeiro, este processo eleitoral, portanto, a votação no estrangeiro é a primeira, são as quintas eleições que se realizam em Angola, eleições multipartidárias, portanto, de acordo com os escândalos universais da democracia que temos também no país, mas é a primeira vez que os angolanos no estrangeiro vão votar, portanto, correspondendo àquilo que foi uma promessa do chefe de Estado ao cando da visita que fez em 2018 à comunidade angolana, de que seria realizar, portanto, também as eleições no estrangeiro. E aqui temos as condições que foram criadas, estão criadas as condições e naturalmente que está a aproximar-se o momento em que os angolanos estrangeiros vão poder realizar este sonho, este desejo, que é o de escolherem, portanto, os seus representantes para o órgão legislativo, que é a Assembleia Nacional e, naturalmente, também o Presidente da República, portanto, os direitos representantes do povo angolano. Os números que temos, nós temos, vamos ter, portanto, cerca de, a volta de 6 mil, mais ou menos número, de angolanos, portanto, registados aqui em Lisboa, a volta de 1.600, portanto, no Porto e temos 3 assembleias de voto, portanto, 3 assembleias de voto no Porto, portanto, 3 meses de voto no Porto e 10 meses de voto, portanto, em Lisboa. Isto, naturalmente, que este número de mesas corresponde ao número, portanto, de eleitores, de número de eleitores. Enquanto, a volta de 10%, é para um início, além do valor simbólico, é também um sinal e é um ponto de partida para que, naturalmente, acredito que nos próximos prédios eleitorais haverá, naturalmente, mais pessoas, portanto, a participar. O antigo vice-primeiro-ministro português, Paulo Portas, justificou a sua presença em Angola como observador eleitoral em nome das relações diplomáticas dos dois países. O presidente da República de Angola, e como Portugal e Angola têm relações muito importantes e excelentes, esse tipo de convites não se recusam. O presidente da República de Angola sabe que a minha opinião é independente e a minha intenção é contribuir para que estas eleições corram o melhor possível, da forma mais transparente, da forma mais participada e que resultem no bem de Angola. Ser observador significa ver, escutar, perguntar, ouvir, antes de dar opinião. As relações de Portugal com Angola, enquanto Estados soberanos, têm décadas, não se esgotam numa circunstância ou numa personalidade. E por isso, sabe que se não estiverem aqui portugueses, estarão outros em vez dos portugueses. É com grande orgulho que podemos estar aqui hoje a observar de uma forma independente e isente a todo este processo e contribuir, de certo modo, para que ele possa ocorrer com toda a normalidade democrática que é expectável e desejada. O presidente do Chega de Portugal anunciou que o partido vai propor um debate no Parlamento sobre os incêndios que têm afetado o país. O político criticou a gestão feita pelo governo e também o posicionamento do presidente da República. Há dois casos que merecem uma especial censura. A ministra Mariana Vieira da Silva, que hoje, em substituição de António Costa, que está de férias e que regressa no final do mês, disse que a Serra da Estrela sairá até melhor destes incêndios. É dramático e é triste que uma governante, com as responsabilidades de Mariana Vieira da Silva, de ser o número 2 do governo, venha poder ver algum bem num incêndio como aquele que desflagou da Serra da Estrela, com consecutivos reacendimentos e de causas claramente criminosos. Aliás, vai na linha do que já tinha dito o vice-presidente da Câmara Municipal da Covilhã, ao dizer que há tragédias que vêm por bem e que até podem trazer o melhor, como aconteceu com o terremoto de Lisboa. Na nossa perspectiva, sublinho, na nossa perspectiva, Mariana Vieira da Silva e o vice-presidente da Câmara Municipal da Covilhã dificilmente conseguirão manter a dignidade institucional necessária para se manterem nos seus cargos. Por isso, chega, vai voltar, ainda hoje, a solicitar à Assembleia da República a realização de um debate de urgência que foi negado por Augusto Santos Silva no final da última sessão. Como é sabido por todos, o Parlamento retoma a sua atividade no dia 6 de setembro. Logo nesse dia, na primeira conferência de líderes, o Chega vai sugerir e marcar como direito protestativo a um debate de urgência ou de atualidade sobre a questão dos incêndios. A Presidenta Executiva da TAP considerou que os resultados da companhia no primeiro semestre são melhores do que o previsto no plano de reestruturação. Nós somos melhor do que o plano de reestruturação, como foi explicado. O que é que a recuperação do tráfego e o yield estão mostrando uma boa performance e também mostrando resultados. Isso é algo que nós somos muito felizes e compartilhamos com vocês e a organização. Mas nós somos cautelos, porque eu acho que a indústria tem sido surpreendido por a recuperação, e a surpresa vem com muito alta demanda, mas com alguns desafios. Então, eu acho que é importante também convidar vocês para o completo resultado anual, porque vocês vão ter quatro seasons, quatro quartos, e é por isso que nós somos cautelos e optimistas. E algumas críticas de alguns trabalhadores, você sabe, é o que nós respondemos. Você pode apenas julgar o gestão por que os resultados são entregados. E eu acho que hoje nós estamos entregando bons resultados. Então, eu entendo a frustração de alguns trabalhadores, e nós nos conhecemos em regular. Mas é muito importante base tudo em fatos e números. Nós estamos apenas seis meses no plano de reestruturação, então é completamente impossível de pensar que nós podemos revertir qualquer coisa para os primeiros seis meses no resultado de reestruturação do plano de reestruturação, e explicando à Comissão que, de fato, nós mudamos o nosso plano. Então, o plano deve ser bastante consistente no que precisamos de prestar e como o prestar. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho